Olha a edição de hoje, é dia de mais, você viu alguém? Moço do céu! Tem gente babando a hora dessa, olhando isso, né? Teresina, vereador quer criar dia do açougueiro, aquela polêmica, meu primo, nós tratamos ontem aqui, o vereador Valdemir Vigino, rapaz, isso vai dar confusão. Ainda falando de vereador de Teresina, o vereador Alain Brandão é investigado por fraudes. O escritório de contabilidade do vereador está sendo investigado por possível ligação à empresa beneficiada em processos, aqui ó, processos de licitação realizados na área do Fundeb, do estado do Piauí. Manchete principal, em um mês, Piauí registra mais de 14 mil empregos formais. Os dados foram divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo Caged. São referentes ao mês de março de 2024, só no mês de março. São boas notícias, 14 mil empregos formais com carteira assinada. E o país encerrou o mês com um saldo positivo de 244.315 empregos com carteira assinada. Igualdade salarial, empresa que omitir dados será fiscalizada. Dia do trabalho, temas trabalhistas estão em discussão para garantir direitos. Aqui, a coluna do meu irmão Mariano Marques. A beleza da Miss Brasil Terra 2023, Morgana Carlos, está aqui na coluna do Mariano Marques. Piauí governo projeta receita de quase 27 bilhões em 2025, para o ano que vem. Projeto entregue pelo Palácio de Carnac à Assembleia Legislativa, prevê a ampliação do orçamento participativo para outros municípios do interior do estado. Que é uma boa notícia. Os cidadãos vão indicar onde parte desse dinheiro do orçamento será aplicada. Produtos vencidos. Estabelecimentos são alvos de operação. Futebol, Fluminense do Piauí demite técnico e contrata novo comandante. UFIP, servidores mantêm greve por tempo indeterminado. IFIP, docentes pedem suspensão do calendário acadêmico. Greves nas instituições de ensino federais. Tem ainda a charge, tem a charge do, vamos lá, J.A. na tela. Olha aí. 30 de abril. Aí quem está procurando emprego, né? Abre o jornal. Dia 1º, hoje é feriado, não vou fazer nada, porque é o dia do trabalho, né? Aí dia 2, segue de novo. Meu Deus do céu, é a realidade de muita gente, né? Se você quer receber o jornal o dia, seja na versão papel ou na versão digital. Para você acompanhar no celular, no tablet ou no seu computador, é só ligar para o 862106-9944. 862106-9944.